Fala galera aqui, acompanha meu canal, agora vou dar aqui algumas dicas e vou mostrar uns três sons aí que eu fiz aqui na na boss me 25 e a gente vai estar criando junto aqui esses timbs aí para poder ajudar a galera que tem dúvidas sobre como mexer vamos direto ao assunto aqui, o primeiro som que eu criei foi esse aqui, guitarra É um clean com um pouco de ganho né, como se fosse um amplificador valvulado que eu gosto muito Esse é o primeiro som né, que eu uso para fazer Essas elevadas assim que tem uma certa transparência nas frases né E um segundo som aqui é mais uma distorção já né É uma distorção com não muito ganho Mais controlada, mas que eu curto bastante Um delayzinho lá atrás Vamos logo assim velho, vamos tentar criar aqui O outro som aqui também que eu fiz foi esse somzinho com face Então vamos lá, vamos botar aqui no banco 5 né, pra quem não sabe aqui é um dos bancos né, subo e desço os bancos, aqui em cima eu tenho umas, até que vem já o corpo. Clean e aqui compressor, barra FX, aqui preamp, delay, reverb, aqui está modulation e aqui overdrive e distorcio. Vou dar um zoom aqui para você poder enxergar melhor aquilo ali. Está vendo aí? Compressor, overdrive, como eu falei. Isso aí está relacionado a essa lista aqui embaixo. Está vendo? Comprei FX aqui. Compressor, all-eye, o preamp, tem todas essas opções de preamp, delay, e assim está o overdrive e o modulation. Cada um deles vai corresponder a um botãozinho desse aqui que você vai acionar ou não. Sabendo disso, eu tenho aqui um botãozinho que tem uma numeração de 1 a 10, que é para corresponder a esses equalizadores que tem aqui, essas configurações que tem. E aqui eu tenho três equalizadores que normalmente vai funcionar como grave, médio, agudo, para algumas opções, ou para aumentar drive. Se você colocar um pedal de overdrive aqui, tipo um Tube Screamer, vai ser drive, tonalidade e ganho. Entendeu? Então eles vão mudar de acordo com o que você selecionar no pedalzinho. Essas são as configurações bem básicas, assim, da Bose ME25. É interessante você dar uma lida depois no manual, mas o princípio de configuração de pedaleira é sempre o mesmo, né? Eu não li manual nenhum, mas eu já tenho uma certa experiência com pedaleiras, então dá para criar um timbre rápido, assim. Então vamos lá, o primeiro timbre que eu vou criar vai ser um Clean. Então eu selecionei o banco 5. Ele já está com um somzinho até interessante, mas eu quero mudar. Então eu aperto esses dois aqui, esses dois botões, para editar, entrar no campo de edição. Vamos desligar tudo. Está tudo desligado agora, está Bypass. Como eu quero um Clean, eu vou aqui no Preamp primeiro. E vamos escolher aqui. Preamp tem três opções, um, dois e três, né? Que é o compressor. O A, o A. E esse terceiro. Vamos deixar o compressor ligado. Beleza. Deixa eu só diminuir aqui. Está vendo? Senão fica muito grave. Então vou diminuir aqui para... Vou botar uma tonalidade um pouquinho maior. E a saída dele eu vou deixar aqui em 60. Está bom. Vamos mudar agora para o 2, que é o Preamp. Vou escolher aqui. Como eu falei aqui no Preamp tem uma numeração de 1 até 10. Que eu posso escolher. E aqui eu vou escolher. 1, 2, cada um desses aqui. Cada número desse é um efeito. Que está aqui. Que está aqui. Então... Deixa eu ver aqui. O 6 é um MS-23. Gostei desse. Aqui eu mexo no ganho. Mas eu não quero esse ganho todo. Acho que está bom. Aqui eu mexo na tonalidade. Está muito agudo. Normalmente eu deixo assim em flat, 50%. E aqui é o output, o ganho. O ganho não. O output mesmo. O leve. Vou deixar aqui. Esse aí já está bom. Vamos só aumentar um pouquinho aqui o drive. Está ficando bom. Acho que eu vou tirar um pouquinho do drive. Está bom. E agora vamos para o delay. Olha, já está em uma configuração legal. Vou só aumentar o level. Aumentar um pouquinho mais. Não, está muito carregado de level. Já ficou legal, não é? Reverb. Para quem gosta. Vou botar aqui também. Reverb tem duas opções. O ROM ou o RÉ. Sei lá. Não sei pronunciar direito. Vamos botar aqui no 2. Vamos lá. Vamos lá. Já ficou uma ambiência interessante, né? Legal. 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 E aí se você gostar do efeito, você vem aqui em Writing e clica duas vezes e salvou o efeito. Está aí criado o nosso primeiro som aí, que seria um clean, né? Entre aspas, né? Mais ambiência para poder você fazer, né? Levadas na guitarra. Esses lances mais dedilhados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, já criamos o primeiro. Agora vamos criar uma distorção. A gente pode continuar aqui no mesmo banco 5 para usar ele como um exemplo de como é fácil e simples você criar e mudar sons rápido. Continua o mesmo efeito que nós criamos aqui. Agora vamos editar aqui e no drive... Quem está piscando aqui quer dizer que é ele que está na minha edição. Eu não quero editar o reverb. Eu vou desligar até o reverb. Agora está piscando aqui o preamp. Então eu entrei na configuração do preamp e volto para essa lista aqui. Então, por exemplo... Vou deixar o preamp e vamos para o overdrive distorço. Olha como é que já ficou. Como é que já ficou uma baita distorção. Se inscreva no canal Não mexi em quase nada Ah, gostei da distorção Venho aqui em write Clico duas vezes Não quero salvar no banco 5 Jogo aqui, subo pro banco 6 E aperto o write de novo Já tá salvo Vamos voltar pro outro banco O banco que a gente tinha salvo antes Agora vamos entrar na distorção Tem várias opções Vamos entrar na edição de novo Lá no crunch Dá um buster Agora vamos o AD1 Tem tube screen E o plus E a distorção Vou desligar o compressor Porque eu não gosto de O compressor com distorção não O season classic Nossa velho, tem um sonriso Gostei desse E assim eu tenho várias opções Várias opções Aqui tá com muito bem E aí E aí E aí E aí E aí Basicamente é isso aí gente, se você tiver alguma dúvida, deixa sua pergunta aí, espero pra poder te ajudar, essa pedaleira é bem simples, bem pequena e dá pra tirar um timbre legal. Então um forte abraço, obrigado por acompanhar nossos vídeos aí, fiquem com Deus e até a próxima.